Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vocês viram que eu tomei insumido aí essa semana Tem cheio com bastante coisa do AliExpress aí E como vocês podem ter visto aí nos shorts aí, os unboxings que eu fiz Um deles foi esse fone wireless, né? Microfonezinho Pra dar um ganho aí no canal Tem uns amigos aí que reclamam que o áudio tá bem ruim Acabei achando esse cara aqui bem custo-benefício R$149,00, uma coisa assim, um pouco mais barato, saiu E eu peguei a versão pra iPhone, tá, pessoal? Tem versão pra Android e tem um outro fabricante que vende uns adaptadores também Mas eu creio que dá pra usar, se tu achar, comprar um adaptador Com saída USB-C vai funcionar tranquilo no Android Eu vou abrir com vocês aqui, podem ver que tá lacrado aqui ainda Não mexi, segurei a ansiedade Vou abrir com vocês aqui, vou mostrar o que que vem na caixa Agora eu tô gravando o som aqui no meu iPhone 12 Vou fazer o unboxing rápido dele aqui E vou fazer uma gravação usando ele E aí eu quero que vocês comentem aí nos comentários Se realmente deu a melhor ou não Ou, tanto faz, placebo Mas eu acho que vai melhorar sim E quero convidar vocês aí que não é inscrito no canal Por favor, vem fazer parte da família Se gostar do vídeo, deixa aquele like E responde nos comentários o que que vocês estão achando do conteúdo Bora pro unboxing, pessoal Feito, pessoal, já removi o plástico Vou abrir a caixa aqui pra vocês Bem rápido pra ficar dinâmico o vídeo Já vem no estojinho, tá? Bem bonito, por sinal Questão da portabilidade aí Pode levar pra qualquer lugar Vou dar um foco aqui Ele vem com dois fones, tá? Microfones, pessoal Vem o receptor No meu caso, pro iPhone é o Lite, né? E vem dois microfones de lapela aqui Bem embaladinho Com plastiquinho Bem pequeno, tá? Fica bem discreto Aqui provavelmente é o cabo Cabinho SBC Pra carregar a case E é isso Não tem muito mistério, não Eu vou parear ele aqui, pessoal E vou ligar no celular E vou gravar com ele Pra gente ver se teve diferença ou não Bom, pessoal Instalação é muito simples Só colocar o receptor no celular Tem um botãozinho Que a gente vai segurar pra parear Ele vai acender uma luzinha verde Tá pareado Quando ele parear com o celular Ele fica vermelho no receptor Ele tem uma coisa legal também Do receptor dele Que um dos lados dele Por exemplo, tô vendo a imagem aqui Por exemplo, eu tô gravando um vídeo longo E preciso carregar o telefone Então eu consigo usar o receptor E aproveito no próprio receptor Pra conectar o meu carregador Então ele vai carregar o celular E vai gravar ao mesmo tempo Isso eu achei legal E me diz aí o que vocês acharam Deu uma melhora no áudio Tá a mesma coisa Então faz diferença Pra quem tá curioso E quer comprar também um fonezinho desse aqui Eu vou deixar o link pra vocês na descrição Eu comprei Como eu falei antes 149 reais se não me falha a memória Mas eu deixo o valor direitinho pra vocês E chego em duas semanas Muito rápido a entrega do Aliexpress Tá cada vez mais rápido Comprada da China Outro testezinho que eu tô fazendo também Tô gravando aqui uns 5 metros de distância do celular E o alcance dele que ele promete uns 10 metros Se não me engano Então No princípio Pra qualidade ficar bem boa Parece ser uma marca confiável O Lens Tem umas outras cópias lá Que o pessoal bota a outra marca em cima Mas pelo que eu vi o pessoal testando Disseram que a qualidade é muito boa Então Eu vou pedir pra vocês me dar o feedback aí Se ficou ok Ficou bom ou não ficou Outra coisa bacana desse fone aqui É o fato de vir dois, né Então se o pessoal quer usar aí pra fazer podcast Ou de repente quer gravar com um amigo O pessoal pode usar os dois faz o mesmo tempo Só aparear no celular E a qualidade do áudio fica muito boa Ou fica como reserva, né Se eu utilizar, acabar a bateria Tu pode pegar e usar o reserva Mas é aí uma possibilidade a mais pro fone Caixinha de plástico Bem construído até Claro, não se compara uma case de um AirPod Mas Bem bom o material Então tá pessoal Se gostou do vídeo aí Deixa aquele like esperto Se não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve aí E até o próximo vídeo E a detalhe Tem mais unboxings aí pra fazer Comprei mais umas coisinhas da China Uns aspirador portátil aí Vou fazer o unboxing também Um reviewzinho pra você ver Feito galera Obrigado pela atenção aí Até o próximo vídeo E valeu E valeu